. Garoto de 20 anos será o lateral esquerdo do Corinthians, a lateral esquerdo de São Paulo no grande jogo contra o Flamengo. Rodrigo Caio garante presença na decisão e vê Flamengo com mais possibilidade de conquistar o título. Fagner desfalque no Corinthians contra o Inter. Recuperado, volante Edenilso joga contra o Timão. Marinho testa positivo para Covid-19 e desfalca o Santos na última rodada do Brasileiro. Liberado, Gabriel Verão volta aos treinos e pode ser a novidade do Palmeiras nas finais da Copa Brasil. CBF divulga a lista da seleção do Campeonato Brasileiro. Agora são 6 horas mais 30 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores, com a produção e apresentação de Beto Pompeia e na técnica Gabriel Almeida Bernardes. Estamos começando o programa debate esportivo que você acompanha através do Facebook e Beto Pompeia e na sequência também você pode acompanhar o programa através do YouTube. Só você digitar debate esportivo e Beto Pompeia que você também acompanha o programa através do YouTube. Programa debate esportivo que tem apoio da revistaria do Pedrinho, onde você encontra os principais jornais, principais revistas e também do Sindalco, o braço forte do trabalhador, presidente José Roberto da Cunha. Agora falou em tintas, é com Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Aracatuba. Em breve, Alameda Tintas na cidade de Birigui. Em Aracatuba, Alameda Tintas fica na rua Tiradentes, quatrocentos e oitenta e nove, esquina com a rua Bandeirantes e os telefones três meia dois três um nove nove sete e nove nove um zero nove sete dois oito quatro. Bicicletas é com a Real Bike. Aí você encontra bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode comprar, pagar até em dez vezes no cartão sem juros, hein? É brincadeira? Que facilidade? Você vai pagar em dez vezes no cartão sem juros. Vai lá na Real Bike. Fica na Avenida Mário Covas, dois mil e quinhentos e noventa e nove, telefone três meia dois um e três meia dois um onze cinquenta em frente da Cobrac. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim dois nove oito, o telefone três meia dois dois cinco quatro oito dois, ali em frente a Praça São Joaquim. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Vá lá na Tabata Veículos, na rua Cristiano Olsen, mil duzentos e noventa e cinco, esquina com a Luiz Pereira Barreto e os telefones três meia dois um dois quatro zero cinco e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero. O Autoposto Ibirapuera, agora você abastece pelo UAMI Digital e ganha aí dez por cento no cashback e cê tem o seu dinheiro de volta dentro do aplicativo, hein? É a moda agora, vai lá no Posto Ibirapuera, do meu amigo Edgar, que fica na Avenida Ibirapuera nove quatro nove. Pitbull, Flinari e Pinturas, tira risco, micropinturas, restaurações em carros antigos, Pitbull, Flinari e Pinturas, fica na Avenida José Pérez Mendes, quatrocentos e vinte e nove, telefone três três zero um nove um zero cinco, no Concórdia um, Avenida José Pérez Mendes, fica ali, né? Aquela Avenida que sai lá no Hospital Modelo seis e trinta e três. Bem, nós, você pode participar ainda até amanhã, né? No programa de amanhã e depois do programa de amanhã, veja, depois do teu jogo, será aí conhecido quem será o campeão eh eh brasileiro de dois mil e vinte e vinte e um. Então, você ainda pode participar até amanhã, através do Face ou também através do WhatsApp, né? Nove nove sete doze vinte e três trinta, tá aí o telefone na tela e dá seu pop-it, quem será o campeão brasileiro? Flamengo ou internacional? E você aí participa do sorteio, olha aí um kit de churrasco, de churrasco, uma faca, uma chaira, esse kit é um oferecimento do Sindalco, através do seu do presidente José Roberto da Cunha e também você estará também participando do sorteio de dois lanches com hambúrguer artesanal lá do Dogão Lanche, hein? É dois lanchão que é um espetáculo lá do Dogão Lanche e também uma deliciosa pizza do Anselmo Lanchonete e Restaurante, tá aí Anselmo Lanchonete e Restaurante, também doando aí pro acertador aí, né? Uma deliciosa pizza. Um abraço pro meu amigo Ailton Carvalho, boa noite meu amigo Ayrton, grande Ayrton, o Edson Galego também, boa noite pro Edson Galego e também terminou amanhã o campeonato brasileiro, estaremos com mais uma enquete, quem será o campeão da Copa Brasil? É, quem será o campeão da Copa Brasil? É só você ativar aí o enquete, né? E aí você também participar do sorteio, tá aí muito participar do sorteio aí da da enquete, né? Você tá aí a enquete? Já tá, né? Aí você pode participar da enquete, Grêmio ou Palmeiras, Grêmio ou Palmeiras, então tá aí, também terá terá prêmios, hein? Tá aí, também terá um kit churrasco aí também, com uma faca e uma cháira doce em d'alco, o braço forte do trabalhador. Então tá aí, vem, participa, quem será o campeão da Copa Brasil? Você já pode participar, brasileirão, a enquete vai até amanhã, aí depois você, né? Pode participar, quem será o campeão da Copa Brasil? Também vamos falar hoje dos resultados aí, dos jogos da da Super Mistosão, que rolou nesse final de semana aí. Mas vamos começar falando aí do... De quem que não começar falando, ô Gabriel? É, vamos falar de São Paulo, né? De São Paulo. É, o São Paulo que enfrenta amanhã a equipe do Flamengo, né? E a novidade no tricolor para o jogo de amanhã às nove e meia da noite no Morumbi, na última rodada do campeonato brasileiro, será, pode ser um garoto que nunca foi titular do time profissional, hein? Trata de Wellington, lateral esquerdo de vinte anos, que está no São Paulo desde os treze anos. Com a suspensão de Reinaldo e Léo e Léo, ele pode ser a sua primeira oportunidade oportunidade de começar jogando em uma das partidas mais importantes da equipe na temporada. O São Paulo entra em campo, precisando da vitória para garantir a vaga na fase de grupo da Libertadores deste ano. Caso saia um empate ou uma derrota, dependerá do tropeço de Fluminense diante da equipe do Fortaleza. Em meio desta pressão por um resultado positivo, o Hélio pode ter aí a chance de mostrar que a confiança e o elogios de Morissi Ramalho são justos. Na última terça-feira, portanto, ontem, o coordenador de futebol, o Morissi Ramalho, falou da aposta sobre o garoto. Na lateral, nós temos um moleque que vai surpreender que é o Hélio, todo time de base, diz o Morissi Ramalho. Então, está aí. Inclusive, o jogador, o titular, vai fazer muita falta, né? No jogo de amanhã, né? Porque acabou sendo expulso aí, diante da equipe do Botafogo, né? Então, está aí o Hélio tendo a sua grande oportunidade, né? E que e que oportunidade, né? Vai pegar uma pedreira aí diante da equipe do Flamengo, né? Que pode amanhã se consagrar conquistando aí o título de campeão. Mas, exatamente, toda sorte pro garoto, né? Ele pode se dar bem, de repente, se consagrar amanhã diante da equipe do Flamengo, jogando aí na lateral esquerda aí. Beijo da boa sorte, né? Boa sorte pro garoto Hélio, que tá aí. Tá desde os treze anos aí lá no São Paulo, nas categorias de base. E agora, se vê aí na grande chance de ser titular amanhã diante do Flamengo aí, nesse jogo decisivo, tanto pro São Paulo, como pro Flamengo. Que o Flamengo ganhar, é campeão. De repente, até com empate e o Inter perdendo pro Corinthians, Flamengo é campeão. E o São Paulo também precisa da vitória pra se classificar aí na Libertadores. Então, tá aí, né? O pega amanhã e a tração dos holofotes também vão ficar aí, né? Em torno do garoto hélito aí, que vai jogar pela lateral esquerda do tricolor paulista. Seis e trinta e nove. vamos falar do, falamos de São Paulo, vamos falar do Flamengo, né? Flamengo é, tá aí, a Rodrigo Caio, que garante que joga, hein? É, a preocupação do Flamengo após a partida contra o Internacional, foi o Rodrigo Caio, né? Que tranquilizou a torcida rubro-negra no dia de hoje, na véspera desse desse jogo decisivo contra o tricolor amanhã no Morumbi, que pode dar ao time o bicampeonato brasileiro. Em entrevista, o zagueiro afirmou que vai, que tá treinando normalmente com o grupo e está pronto para o jogo. Tive uma pancada forte no tornozelo, mas graças a Deus estou bem. Ontem, terça-feira, fui a campo pra seguir meu trabalho de recuperação e fortalecimento. E hoje ele já treinou junto com o grupo e disse que está apto pro jogo. Então, tá aí, né? Nas três partidas anteriores contra o São Paulo na temporada, duas pela Copa Brasil e uma pelo brasileiro, Rodrigo Caio estava machucado e não jogou, né? Ele observou de fora do campo as três derrotas rubro-negra e agora acredita que o momento é totalmente diferente. A confiança está de volta na Gávea. Para mim, foi muito difícil ficar de fora. Perdi alguns jogos importantes, foi uma temporada um pouco complicada. É questão de contusão, mas ele diz que acredita que nas três partidas foi bem, em parte, nessas três partidas que ele voltou a vestir a camisa titular do Flamengo e está aí. Então, amanhã ele estará em campo aí, realmente, para que o Flamengo possa aí buscar esse título aí. E o Rogério Senna vem fazendo um grande trabalho, tirando o máximo do jogador. Foi o que diz o jogador e os próprios jogadores que no começo parece que houve até o Gabigol, o Rogério Senna, né? Parece que quando acabou sacando ele, não gostou, mas agora está tudo maravilha. O Gabigol sai, vai lá, abraça o Rogério Senna, lá está correndo tudo bem. Vamos ver se de repente perdeu o título amanhã, se continua essa alegria. Mas está aí, então, o Flamengo já preparado, uma grande festa, quando o time já saiu do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Torcedores empolgados, todo mundo acreditando aí na vitória da equipe do Flamengo diante da equipe de São Paulo. Mas, como eu disse ontem, né? Se o São Paulo apresentar o futebol que fez contra o Botafogo, com certeza toma uma goleada. Mas cada jogo é um jogo, é clássico, o São Paulo sabe da importância que tem essa vitória para ele, em termos de libertadores. E o Flamengo, mais do que nunca, o título de bicampeão brasileiro. O Flamengo tem jogador experiente, que é um time realmente gabaritado, na minha opinião, o melhor time do futebol brasileiro. E tem todas as chances de levantar o caneco amanhã, mas vamos aguardar amanhã, a partir das 21h30, depois nós vamos saber quem que vai ser o campeão. De repente, pode sair lá no sul também, né? Vamos aguardar, vamos esperar. Falamos do Flamengo, vamos falar do Corinthians. Corinthians, que não tem o Wagner para o jogo contra a equipe do Inter. Esse desfalque importante, na despedida do campeonato brasileiro, o lateral direito, o Wagner, trata um estiramento no músculo adutor, na coxa direita. Não foi a campo para treinar, portanto, no dia de hoje, e não poderá atuar amanhã contra o Internacional, lá no Beira Rio, em Porto Alegre. Já Gustavo Mosquito, que sofreu uma pancada no giro direito, ainda é dúvida. Tem chances remotas de estar em campo? O duelo acontece, portanto, amanhã, às nove e meia da noite, portanto. E agora, não sei, o provável equipe do Corinthians, do Mancini, deve ser aí, Casso, Michel, Jamerson, Gil e Fábio Santos, Gabriel e Cantijo, Matheus Vital, Casares e Otero ou Gabriel Pereira e Léo Nadel, provável time do Corinthians. Já o técnico Wagner Mancini aproveitou amanhã de hoje para comandar um treino tátil, encerramento da preparação para este jogo de amanhã. O volante Mandaga, Mandaca, Mandaca, o Meia Vitinho, os atacantes Antônio e Felipe Rodrigo Varanda seguiram no grupo principal na atividade. São garotos da equipe de base, como o Mancini já disse, que no mínimo oito, de oito a dez garotos, estará subindo para a equipe de cima aí do time titular profissionais do Corinthians. Vamos aguardar, né? A delegação viajou esta tarde para Porto Alegre e fica concentrada aí até o horário de jogo aí e já o time que estreia no campeonato paulista domingo contra o Bragantino em Bragança paulista. Seis e quarenta e três estamos apresentando o programa debate esportivo. Olha, vocês têm até amanhã, hein? Não se esqueça, hein? Né, Irineu Nakagumi? Até amanhã, até amanhã você tem para dar o seu palpite, quem será o campeão brasileiro? Quem será o campeão brasileiro? Internacional ou Flamengo? Olha, de repente, você pode ganhar esse kit churrasco aqui, ó, uma faca, uma chai, oferecimento sindalco do nosso amigo, o presidente José Roberto da Cunha. E também dois deliciosos lanches com hambúrguer artesanal do Dogão Lanches, hein? É, um Dogão Lanches. E também uma deliciosa pizza, né? Lá do Anselmo Lanchonete e Restaurante. Participe aí, né? Dá seu palpite. E depois do jogo de amanhã, depois que definiu o campeão, trazemos mais uma enquete. Quem será o campeão da Copa Brasil? Palmeiras? Grêmio? Então tá aí, são o melhor de dois jogos. Você também já pode participar. Quem será o campeão da Copa Brasil? Vai, digita aí, Grêmio ou Palmeiras. Também estaremos sorteando vários brindes, inclusive também esse kit churrasco aqui também, com essa faca, essa chai também lá do Sindalco, do nosso amigo, o presidente José Roberto da Cunha. Pitbull, Fulharia e Pinturas. Tira risco, micropintura, restaurações em carros antigos. Pitbull, Fulharia e Pinturas, fica na Avenida José Pérez Mendes, 429, no Concórdia 1, e o telefone é 3301-9105. Sindalco, o braço forte do trabalhador. Presidente José Roberto da Cunha. Se você quiser ficar por dentro das notícias de sua cidade, do Brasil e do mundo, vá até a Revistaria do Pedrinho. A Revistaria do Pedrinho fica na Cucí de Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Falou em tintas, é com Alameda Tintas, onde você encontra as principais marchas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Aracatuba. Em breve, na cidade de Birigui, em Aracatuba. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, os telefones 3623-1997 e 991097284. Bicicletas é com a Real Bike. Você encontra a bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. E, além disso, você pode pagar até em dez vezes no cartão e sem juro ainda, hein? Dez vezes no cartão, sem juro. Fala na Real Bike. Fica na Avenida Mário Covas, 2599, telefone 3621-1150, em frente da antiga Cobraquim. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, fica na Rua São Joaquim 298, telefone 3622-5482, em frente à Praça São Joaquim. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia. Vá até Tabata Veículos, Rua Cristiano Olsen, 1295, esquina com a Luiz Pereira Barreto, os telefones 3621-2405 e 99741-7500. Atenção, o AutoPosto Ibirapuera, agora você abastece pelo AME Digital e ganha 10% no que estiver aqui, hein? É, você tem seu dinheiro de volta dentro do aplicativo. É, vai lá no AutoPosto Ibirapuera, fica na Avenida Ibirapuera, 949, né? Célio Rio, grande Célio Rio, palmeirense, Irineu Nakamune, também um abraço. Para a Ana Silva também, pessoal todo ligadinho, hein? É isso aí. Falamos do, da equipe do Flamengo, né? Agora vamos falar de quem? Agora do Internacional, né? Falamos do Corinthians, vamos falar do Internacional, que é o adversário do Corinthians. O Internacional também está aí brigando para a conquista do título de campeão, né? Que eu acho que o Internacional, é, bola é bola, né? De repente, o Inter vence o Corinthians amanhã e o Flamengo pode até tropeçar, perder ou até empatar diante da equipe de São Paulo. Mas o Inter já poderia estar comemorando o time de campeão se tivesse vencido o esporte. E o jogador Denilson, que deixou o gramado no Maracanã, diante do Flamengo com dores na coxa esquerda, mas não é a ponto de virar desfalto para o Inter amanhã, diante do Corinthians. O volante deve estar, sim, em campo no duelo contra o Timão amanhã, às nove e meia da noite. Conforme foi apurado, Denilson ainda sente dor no local. Após uma pancada sofrida, é uma dividida com o Gustavo Henrique na derrota por dois a um. O caráter decisivo da partida pode dar ao Inter o tetra após quarenta e cinco anos, né? Que está aí, que impera neste momento. Na Maracanã, o volante sentiu problemas já nos minutos finais, e o shot foi forte e deixou a equipe com dores. Com o Denilson garantido e depender ainda de novas avaliações, do treino, novas avaliações, que já foi avaliado, está pronto aí e joga amanhã. Provável time do Internacional, do técnico Abelão, deve ser praticamente, só não joga o Marcelo Lomba, Heitor, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Denilson, Praxedes, Caio Vital e Patrick e Uri Alberto. Portanto, está aí. Então, amanhã, todo mundo na expectativa, hein? Sentiu muitos assistindo ao vivo o jogo do São Paulo e Flamengo, mais de olho ligado no jogo Inter e Corinthians. E a mesma coisa, os torcedores do Inter também assistindo o jogo, acompanhando o jogo do Inter, mas também ligadinho no jogo do Flamengo contra a equipe do São Paulo. Então, vai ser aí realmente um final de quinta, cheio de expectativa. Edileite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamadas de evento, vinheta e aberturas e vídeo. Se você tem sua empresa, quer fazer um trabalho de divulgação, de produção audiovisual, entre em contato com o Edileite. É só você ligar no 1899-727-5559. Um abraço, meu amigo Edileite, na cidade de Bilac. Então, está aí realmente a grande oportunidade de você realmente colocar sua empresa para ser mais vista e ouvidas pelos seus clientes. Isso é muito importante. Eu acho que a mídia é tudo. Se você não divulgar, como diz, Quem não é visto, não é lembrado. Então, para que sua empresa seja vista, seja lembrada, que comece a vender mais, procure Edileite. Produção audiovisual, faz um trabalho excelente que o Edileite faz, para que realmente essas vinhetas bonitas, quando ele fez a abertura do nosso programa. Então, entre em contato com o Edileite, 99727-5559. Um abraço para o meu amigo Edileite. Para lá no Santos, né? É, pelo Santos, o Santos que está aí, já classificado. O Gabriel está feliz da vida, que o time está classificado pela Libertadores. E o atacante Marinho, que testou positivo para a Covid-19, é o desfalque do Santos na última partida do Brasileirão. Ele não entrará em campo, portanto, amanhã contra o Bahia, às nove e meia da noite, lá na Fonte Nova. Marinho teve o resultado positivo para no coronavírus, em exames realizados ontem, no CT Rei Pelé. Ele já iniciou a quarentena, e de acordo com o clube, tem retorno previsto para o treinamento, para o próximo dia 5. Sem Marinho, o técnico Marcelo Fernandes, que está aí, e também faz a sua última partida como interino, como técnico interino no Santos, deve promover a entrada do jovem Ângelo, de apenas 16 anos, como titular no Santos, já que colocou diversos jogadores em recesso até a próxima semana. E o Santos está aí, deve sair jogando com João Paulo, Fernando Pilegi, Ivone, Luiz Felipe, Alex e Wagner Palha, Vinícius Balheiro, Sandri e Jean Mota, Ângelo, Bruno Marques e Arthur Gomes. Portanto, aí, a equipe do Santos Futebol Clube. É isso aí, né? Santinho, Santinho não, Santão, né? Santástico. É, vamos dizer, bem, vamos falar do Palmeiras, né? Falar do Palmeiras, Palmeiras que está aí, preparando aí para a primeira partida da Copa Brasil, diante da equipe do Grêmio, né, Célio Clio? Célio Clio está aí preocupado com o time do Palmeiras, fica tranquilo, Palmeiras é um grande time, tem plantel, considera, mesmo saber que do outro lado tem uma outra grande equipe, que é o Grêmio, que é um time de chegada, um time também que, né, várias vezes campeão, então vai ser um jogo bastante disputado. Mas acredito que o Palmeiras pode, tem condições de levar esse título. E de volta aos treinamentos, o Gabriel Verão pode ser uma das novidades do Palmeiras aí para essas finais da Copa Brasil. Antes, porém, o time de Abel Ferreira enfrenta o Atlético Mineiro amanhã também às nove e meia da noite, aí na última rodada do Brasileiro. Jogos amanhã, todos às nove e meia da noite. Promovido ao elenco, no final de 2019, Verão vive a expectativa de disputar sua primeira decisão como profissional. Por causa de lesões, ele não foi utilizado em jogos que deram ao Verdão o título do Paulista de 2020 e também da Libertadores. Feliz por estar de volta, né, disse o jogador. Mais uma vez, agradecer ao departamento médico por todo o apoio e todo o tratamento. Infelizmente, não pude jogar em nenhuma final. Mas está aí, então, os jogadores, o jogador pronto aí para essa final. Isso é, isso o técnico precisar. O último jogo do Gabriel Verão, pelo Palmeiras, foi em 26 de janeiro, num empate de um a um contra o Vasco da Gama. De lá para cá, só se recuperando de lesão, né? O jogador, quando começa a ser lesionado, é complicado, né? Espero que realmente agora, recuperado, que ele possa aí realmente ter a sequência aí de jogos sem se contundir, né? Ele está aí, está trabalhando e tem o Atlético Mineiro pela frente, antes da final contra a equipe do Grêmio. Mas está aí, então, o Palmeiras de olho aí. O Atlético Mineiro amanhã, o time já está classificado para a Libertadores. É lógico, o foco mesmo é diante da equipe do Grêmio, né? E a CBF divulgou a lista aí dos jogadores aí selecionados como a seleção do Campeonato Brasileiro, hein? É, seleção do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos o goleiro Everton do Palmeiras, não poderia ser diferente, né? Realmente, o goleiraço, hoje o melhor goleiro do futebol brasileiro, na minha opinião. Na lateral, Fagner, realmente, que teve uma boa fase no final de 2019, pouco começo de 2020, depois cresceu, voltou a jogar seu grande futebol e foi o destaque na lateral do Campeonato Brasileiro, foi escolhido. Gustavo Gomes do Palmeiras, zagueirão, Coessa do Inter e Guilherme Arana do Atlético Mineiro, portanto, está aí a zaga aí. Edenilson do Inter, Gerson do Flamengo, Claudinho do Red Bull Bragantino e Vina do Ceará, portanto, está aí os jogadores convocados aí pelo meio de campo. Marinho dos Santos e Gabigol do Flamengo, os dois atacantes aí. E o técnico Abel Braga faturou o prêmio de melhor treinador. Então, acho que até merecido, né? Porque o Abel Braga, que foi para o Internacional, até desacreditado da maneira que ele saiu do Flamengo, muita gente já estava falando que ele já estava superado, que já estava superado para voltar a ser técnico de futebol, não tinha mais a mínima condições, mas veio para a equipe do Internacional, fez duas partidas, o time acabou perdendo, depois pegou o Covid, ficou de fora, voltou, e o time está aí em busca do título de campeão aí, que de repente pode acontecer amanhã. Então, acho que foi até merecido aí o Abel Braga aí, que faturou o prêmio de melhor treinador. E o Claudinho, da equipe do Bragantino, foi a revelação como o melhor jogador. Merecidamente, o Claudinho realmente mereceu aí esse grande prêmio, jogando na equipe do Bragantino, que subiu aí praticamente na reta final do Campeonato Brasileiro, foi o destaque que jogou contra o time do mesmo clássico, contra os grandes times, mostrou personalidade, mostrou que tem futebol para realmente jogar em time grande. Então, está aí, foi merecido. E o interessante é que nenhum jogador de São Paulo aí foi convocado para a seleção do Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano chegou perto, mas acabou aí não sendo convocado. Portanto, os jogadores que foram aí convocados, foi uma lista escolhida por pessoal da imprensa, que fizeram a votação. E está aí, esta é a seleção do Campeonato Brasileiro. São seis e cinquenta e oito, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Você continua aí, dando seu palpite também. Quem será o campeão da Copa Brasil, hein? Grêmio ou Palmeiras, hein? Quem será? Está aí. Então, você dá o seu palpite aí, quem será o campeão da Copa Brasil. Bem, vamos aos jogos de final de semana. Estivemos aí pelo Campeonato Amistosão. A equipe do Real Madruga goleou a equipe do Função por cinco a zero. Jeito Moleque venceu o Ranger por dois a um. E o Viracopso desfeiou cinco a um na equipe do Haas. Bayern de domingo perdeu de cinco a um para a equipe do Atlântica. E o Arsenal, o Arsenal jogando em casa, o Arsenal até então líder da competição, jogando em casa, perdeu para a equipe do Prama por um a zero. Tomou o gol já praticamente quase no final do jogo, hein? Um a zero dentro de casa. A equipe do Dona Miela jogando em casa também foi goleada pelo Lava Jato Jussara. E a equipe do Gunner Vabene venceu o Guerreiros BCM por quatro a um. A classificação atual da competição após a realização da quinta rodada, a equipe do Lava Jato Jussara lidera com doze pontos ganhos. Segundo, o Brahma com dez. Em terceiro, o Arsenal com nove. Em quarto, o Viracopso com nove pontos. Em quinto, o Real Madruga com oito. Em sexto, o Jeito Moleque com sete. Em sétimo, o Guerreiro com sete. Em oitavo, o Dona Amélia com sete. Em nono, o Bayern de domingo também com sete. Em décimo, a ABB com seis. Em décimo primeiro, o Atlânta com seis. Em décimo segundo, o Gunner com quatro. Em décimo terceiro, o Função com três. Em décimo quarto, o Racing com um. E na última colocação, em décimo quinto, a equipe do Ranger, que até agora não somou nem um pontinho. Os principais artilheiros, está aí em primeiro, está o Fabrício Souza do Viracopso, que balançou a rede por oito vezes. E, em seguida, o Matheus Pravato, do Lava Jato Sussara, que marcou seis gols. Portanto, está aí o artilheiro do Campeonato Amistosão. Então, está aí. São sete horas. Estamos apresentando o programa de debate esportivo. Atenção, amanhã é o último dia do programa para você dar o seu palpite. Quem será o campeão brasileiro? Flamengo ou Internacional? Então, está aí. Artur, Artur Eduardo Marcolino. Artur Eduardo Marcolino. Abraço, meu amigo Marcolino. Gente boa. Abração para você aí. Toda a sua família. Grande Marcolino. E, como... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, Gabriel. Está certo, está certo. E você aí dá o seu palpite. Quem será o campeão brasileiro? Internacional ou Flamengo? E participa aí do sorteio aí. E você, de repente, pode até ir desfrutar aí de dois deliciosos lanches com hambúrguer artesanal do Dogão Lanches. Uma pizza lá do Anselmo Lanchonete e Restaurante. E esse kit churrasco aqui, essa faca, essa chairo aqui. O oferecimento do Sindalco aí do nosso amigo, o presidente José Roberto da Cunha. E depois, já amanhã, quinta-feira, partir de sexta-feira, também você pode optar. Daí, quem será o campeão da Copa Brasil? Grêmio ou Palmeiras? Quem será o quê? Quem será o campeão? Grêmio ou Palmeiras? Vamos ver os gremistas aí. Vamos ver os palmeirenses, né? A opinião dos palmeirenses aí. Vamos aí participar. E aí, tá aí, tá aí, tá aí, inclusive, tá na tela. Você pode clicar aí, né? Dar o seu palpite. Quem será o campeão, né? Da Copa Brasil. Também estaremos sorteando os brindes aqui. Esse kit churrasco, essa faca, essa chairo aqui também do Sindalco. Também você pode aí, né? Ser um dos ganhadores. Eu sou final de semana, tranquilo. Aquele churrasquinho, caprichado e tal. Sua família, né? Que agora não pode colomerar muito, não. Sua família, né? Então, você não pode perder essa grande oportunidade. Agora, você que tem a empresa, que precisa divulgar, porque quem não é visto, não é lembrado, não é verdade? Então, você tem que divulgar a sua empresa. Aí, eu indico. Ed Leite Produção Audiovisual. Propaganda, spot, chamadas de eventos, vinheta, aberturas e vídeo. É um profissional de primeira qualidade, Ed Leite. Ed Leite, é só você ligar 99727-5559, 99727-5559, que ele vai te atender. Mora na cidade de Bilac, faz um grande trabalho, uma pessoa espetacular. Você vai ver aí o trabalho do Ed Leite e a sua empresa vai, ó, vai bombar aí. Você vai ver com o trabalho espetacular do Ed Leite aí, você não perde essa grande oportunidade. Então, tá aqui, falei do Ed Leite. Deixa eu ver mais alguma coisa, hein? E também, não se esquecendo, se você, no final do ano, no aniversário da cidade, que dia 2 de dezembro cai numa quinta-feira, então, de dia 2 ao dia 5, você passar 4 dias tranquilos na praia de Pitangueira, no Guarujá, você vai ficar no Hotel Guarumar, duas quadras e meia, lá da praia, ali no calçadão, perto do calçadão, tranquilo, você com a sua família, com a sua namorada, com a sua esposa, com os seus filhos. Vamos passear. O ano passado não deu, mas esse ano vai dar, porque as vacinas estão aí, estão chegando, o pessoal vai começar a ser vacinado e até final, em dezembro, já está tudo muito tranquilo para poder viajar. Então, tenha grande oportunidade, do dia 2 ao dia 5 de dezembro, praia de Pitangueira, no Guarujá, Hotel Guarumar. Entre em contato, através do telefone 99712-2330. 99712-2330. 7 e 4. Bora, né, Gabriel? Bora, que amanhã tem bastante coisa, hein? Amanhã nós temos bastante coisa para amanhã, né? Bem, estamos chegando aí, quero agradecer a você mais uma vez, que estive aí, nos acompanhando, através do Face, né, Beto Pompeia, também, agora, você pode acompanhar através do YouTube, né, só digitar Debate Esportivo Beto Pompeia, e acompanha também o programa Debate Esportivo. Mais uma vez, quero agradecer a você, que esteve conosco, até agora, nosso muito obrigado, e até amanhã, se Deus quiser, e ele quer, com certeza, com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal. Abraço a todos, fique com Deus e até amanhã.